Música Pra você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo, um jogão de bola. Diz pra você curtir, como quem gosta de futebol. Quase tudo pronto, é hora do apito, é hora da bola rolar. Bola em jogo, pra você ligado na Globo. O árbitro do jogo é o alagoano Francisco Carlos do Nascimento, de Minas Gerais, o primeiro bandeira, Márcio Alstáquio dos Santos, do Espírito Santo, a Catilha Mendonça, os... Vai pro arremesso lateral. Foi pra cima, encarou a marcação e mandou pro fundo do gol. Música 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 Bateu pra frente, a bola tá em jogo. Emerson Emerson Ó, já jogou esticada a bola pra tentar o contra-ataque. A bola ainda toca no meio do caminho, no jogador vai pra esse campeio. Música Por muito pouco, não faz o gol. Música Pode até arriscar o chute. Música É isso que eu gosto, é a atitude que ele tem em campo. Posição legal na observação do Bandeirinha. Música Música Faz o lançamento pro campo de ataque. Música Música Bota a bola na frente. Aí o time recupera a bola no momento interessante. Música Saiu na cobertura, não saiu no tempo certo, foi obrigado a fazer a falta. O seu juiz fica pitando e conversando, conversando e apitando. Essa foto vai ser cobrada lá pelas 6 e 15 da tarde, mais ou menos. Já perdemos um minuto. Aí é que é o perigo, ó. Música Tenta jogada. Estava em posição de impedimento. Música E agora sim, o árbitro apita o fim do primeiro tempo. 1 a 0. Música E a bola tá em jogo pra você ligado na Globo. Música Botou na frente, botou bem na frente. Música Hoje, depois do altas horas, vai começar um jogo de vida ou morte. A fuga em Supercine. Música Tenta achar o caminho pra chegar à área. Foi na bola, foi na bola o toque. Os bandeiras estão espertos. Estão trabalhando bastante e até agora mostrando uma boa precisão em relação às suas marcações. Aí a gente vê mais um acerto. Estava adiantado em relação à linha do penúltimo defensor. Música Vai fazer o lançamento buscando o campo de ataque. Pedro Bateu pra frente. A bola tá em jogo. Ele vai pra cima. Foi falta. Para amarelo, Gaciba? Sim, para amarelo. Poderia ter aplicado amarelo. Talvez até pela... Por não ter aplicado naquela entrada, não vai aplicar esse. Erra duas vezes. Arris comprovou. Arris comprovou. Ele marca a falta. O juiz marcou a falta, ele apertou o amarelo. O juiz, não. Ele não, não. Arris comprovou. imagem do penúltimo defensor. Botou na frente Defesa do goleiro Pode concluir para o gol Para fora Futebol na Globo Aqui é a emoção Skol Ultra A cerveja oficial dos atletas não oficiais Dominou Arrubou Dá uma arrancada Giroud Os bandeiras estão espertos Estão trabalhando bastante E até agora mostrando uma Uma boa precisão em relação às suas marcações Aí a gente vê mais um acerto Ele estava adiantado em relação à linha do penúltimo defensor Bateu para frente A bola está em jogo E agora tenta ser rápido no contra-ataque Teve dificuldade Perdeu a bola Dominou Ajeitou Não pegou em cheio nela Pegou mal na verdade E acabou jogando pela linha de fundo É obrigado a fazer uma substituição É obrigado a fazer uma substituição Emerson Tomou dele Corre atrás e consegue chegar Arremesso lateral Pedro Se manda pelo lado direito E faz o corte Movimentação Lá pela direita Do ataque O lançamento Bola bem lançada Faz o lançamento Para o campo De ataque Vai para o arremesso lateral Não tem mais jeito Apita o árbitro Francisco Carlos Do nascimento Ainda no Doucho ITRO Síl Tendo Não tem mais jeito Obrigado.